A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá. Oi. Santiago. Pedi à tua mãe para ir buscar porque esta casa, durante a tarde, foi um absoluto caos. Queres vinho? Sim, obrigada. O Vasco teve cá. Rita, diz-me lá uma coisa. Porquê que foste contar as coisas assim à tua mãe? Eu já pedi desculpas sobre isso. Não, não quero ouvir desculpas. Isso já ouvi muito. Eu gostava de entender o que é que levou a fazer uma coisa dessas. Eu não sei. Ficou com ciúmes da Diana e começou a chatear a tia Sara. Realmente os miúdos foram assim muito cruais. Eu não sabia que ia dar nesta confusão toda. Claro que sabias que ia dar nesta confusão toda. Eu quero ir para casa. Não, desculpa lá, não vais a lado nenhum. Tu ficas aqui connosco. Vocês são umas chatas. Olha, primeiro tu não falas assim connosco. Em segundo lugar, tu ficas aqui connosco sim e vais ouvir-nos até entenderes que aquilo que tu fizeste foi errado. Não. Vê-se mesmo que não foi tocada pela Carolina. Eu não fazia ideia. É que vocês nem sequer se conheciam e agora estás sempre com a Carolina, estás sempre a defender a Carolina. Porque ela tem razão, Cláudia. É uma questão de princípio. Ela tem razão. Então e agora a Sara e o Vasco são os maus da fita, é isso que tu estás a querer dizer? Não, o que eu estou a tentar dizer há não sei quanto tempo é que a Carolina é claramente a parte mais fraca das pessoas. Olha, sabes o que mais eu odeio essa mania que toda a gente tem de ter muita peninha da Carolina porque está doente e vale daí o caraças. Porra becas! Então agora a Sara e o Vasco só quiseram andar com a vida deles para a frente. E marimbaram-se para ela. Marimbaram-se? Ah, mas estou aí. E os médicos? E os médicos não disseram que a vida dela estava por um fio? Os médicos queriam desligar as máquinas? Eu sei perfeitamente o que é que os médicos disseram. Eu nunca andei a falar mal da Sara nem do Vasco, como tu sabes. Agora convenhamos, eles são cunhados, não é a atitude mais razoável. Não rolá nisso com o outro. O que tem de serem cunhados? Não são os primeiros e com certeza que não serão os últimos. E tu esqueceste da mentira? Qual mentira? A mentira, mentira. E obrigaram toda a gente a mentir com eles. Não vai dizer que é razoável. Para poupar a Carolina. Para poupar a Carolina. Ah, não foi? Desde que ela acordou a fazer toda a gente mentir. Olha o que vem do lugar da Carolina. Realmente, isto deve ser horrível. Olha depois do lugar a gente é enganada. Olha a Carolina, a Carolina, a Carolina. Não estou farta de ouvir o nome da Carolina, se quer saber. Estás doida, não estás? Tu estás apaixonada pela tua querida Carolina, não é? Pela tua cunhada. E isso agora só não te faz confusão porque é contigo. Estás completamente doida. Completamente doida, só porque eu sou amiga dela e estou a defendê-la. Ah, não sejas sonsa. Não sejas sonsa porque ambas sabemos que a Carolina é uma mulher muito bonita. Ou não é? Olha para ti, Cláudia. Não tens pena? Ouve-te. O que é que foi? Tu não tens pena da figura que fazes. Já viste traição em todo lado. A Carolina está quase a morrer e eu sou a única pessoa desta família que a apoia. Não tens vergonha de dizer essas coisas. Porque tu não conferas. Tu não conferas. 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 Conferas que tu gostas dela. Não, Luísa, não acredito.